DJ Russo Quebrada, nada só tá querendo se envolver até o amanhecer Se tem dinheiro é envolvido, tem buceta, seus amigos de montão Só pelo cifrão, sem emoção, na cautela nós embaça Mas se eu te pegar na errada, o resumo é madeirada Ou então na bala, metemos marcha nos progressos Só pra ver se o bagulho vai render, sei que vai vender E as ordinárias da quebrada, nada só tá querendo se envolver até o amanhecer Se tem dinheiro é envolvido, tem buceta, seus amigos de montão Só pelo cifrão, sem emoção, na cautela nós embaça Mas se eu te pegar na errada, o resumo é madeirada Ou então na bala, metemos marcha nos progressos Só pra ver se o bagulho vai render, sei que vai vender E as ordinárias da quebrada, nada só tá querendo se envolver até o amanhecer E as ordinárias da quebrada, nada só tá querendo se envolver até o amanhecer E as ordinárias da quebrada, nada só tá querendo se envolver até o amanhecer Se tem dinheiro é envolvido, tem buceta, seus amigos de montão Só pelo cifrão, sem emoção, na cautela nós embaça Mas se eu te pegar na errada, o resumo é madeirada Ou então na bala, metemos marcha nos progressos Só pra ver se o bagulho vai render, sei que vai vender E as ordinárias da quebrada, nada só tá querendo se envolver até o amanhecer Se tem dinheiro é envolvido, tem buceta, seus amigos de montão Só pelo cifrão, sem emoção, na cautela nós embaça Mas se eu te pegar na errada, o resumo é madeirada Ou então na bala, metemos marcha nos progressos Só pra ver se o bagulho vai render, sei que vai vender E as ordinárias da quebrada, nada só tá querendo se envolver até o amanhecer De russo, não dá Não dá Não dá E aí, Gui e Paquistão Nossa pedrada pra elas Ei! 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 O que é isso?